Já não monto mais meu alazão Abandonei meu caminhão Não consigo largar essa paixão Tentei, mas não tem jeito não Perdi o tesão por vaquejado E fui deixando tudo pra depois Desde que ela se foi Eu não consigo mais derrubar nenhum boi Só passa em minha mente agora Exatamente aquela hora Que ela me deixou e foi embora Desse jeito o vaqueiro chora Ainda sinto o gosto do seu beijo Seu cheiro no meu travesseiro Ai que saudade que eu sinto agora Desse jeito o vaqueiro chora Eu sei que quanto mais o tempo passa Mais eu choro e mais eu bebo Hashtag TQR a sofrência do vaqueiro Vem mãos de rapa períssima Que canção é essa rapaz? Vem chorar comigo no estilizado Tem que respeitar seu sofrência Já não monto mais meu alazão Abandonei meu caminhão Não consigo largar essa paixão Tentei, mas não tem jeito não Perdi o tesão por vaquejado E fui deixando tudo pra depois Desde que ela se foi Eu não consigo mais derrubar nenhum boi Só passa em minha mente agora Exatamente aquela hora Que ela me deixou e foi embora Desse jeito o vaqueiro chora Ainda sinto o gosto do seu beijo Seu cheiro no meu travesseiro Ai que saudade que eu sinto agora Desse jeito o vaqueiro chora Eu sei que quanto mais o tempo passa Mais eu choro e mais eu bebo Hashtag TQR a sofrência do vaqueiro Oh sofrência Hashtag TQR a sofrência do vaqueiro Valeu meu irmão